Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Puu Dana do Recife, naquele pique É o barca na batida, neguinho, quem diria? O Lucas B.H.E. Vitor de Copa De mochila e de radim, sempre no plantão Ela quer colar com nós, porque nós dá condição Só não fica emocionada, nós não falha na missão É só um peito e rala com o esmenal de plantão Lute blocado, adaptado, fuzil de pretão Luka da Piraia, rende para porque nós tá sempre trajado Capelinho disfarçado e nós formando um vasinho Quer fuder? Vamo fuder que em Santa Cruz é liberado Lute blocada, adaptado, fuzil de pretão Luka da Piraia, rende para porque nós tá sempre trajado Capelinho disfarçado e nós formando um vasinho Quer fuder? Vamo fuder que em Santa Cruz é liberado Que é fodeva, que é fodeva Em Santa Cruz é liberado Que é fudeva, que é fodeva Vamo fodeva Que é fudeva, que é fodeva Em Santa Cruz é liberado Lute e blocada da pitada Fuzil de frente é a voltada Viranha rende pra nosso Que vai bater estalhado Que é fodeva, que é fodeva Que é fodeva, que é fodeva Em Santa Cruz é liberado Ih pega leve, baga no bt Explode pé, tá tipo efeito nuclear Que mochila e de radinho, sempre no plantão Ela quer colar com nós, porque nós dá condição Só não fica emocionada, nós não falha na missão É só um peito e rama, tu é menor de plantão Lute blocada, adaptada, o fuzil de frente é loucada Piranha, rei de paró, porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado e nós fumando um vazio Que é fuder, vamos fuder, que em Santa Cruz é liberado Lute blocada, adaptada, o fuzil de frente é loucada Piranha, rei de paró, porque nós tá sempre trajado Cabelinho disfarçado e nós fumando um vazio Que é fuder, vamos fuder, que em Santa Cruz é liberado Lute blocada, adaptada, o fuzil de frente é loucada Piranha, rei de paró, porque nós tá sempre trajado Que é fodevo, 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 em Santa Cruz é liberado É o barca na batida, neguinho, quem diria?